Música Gustavo, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde. Como que foi a sua negociação com o Botafogo? Foi tudo meio rápido? Foi, foi, foi meio rápido. Já vinha algumas especulações antes, né? Até com o próximo Ivan. Como eu já conhecia o meu trabalho. Mas acabou sendo meio rápido. Fechei ontem e já estava aqui. O que que te fez fechar com o Botafogo? A oportunidade e a projeção do clube, né? Aqui, como eu sempre falo, converso com os amigos meus, falam que é um excelente clube. Gustavo, você chega rapidamente e faltam nove dias para a estreia. Isso aí, né, até entrosar, você vai ter algumas dificuldades. Ah, no começo você sempre tem, mas quando o grupo é bom, como já andei conversando com os meninos aqui, tem excelentes jogadores, alguns vão chegar ainda. Mas quem está aqui vai dar conta do recado. Gustavo, você trabalhou com o Ivan no Mirasol, né? Como é que é o seu relacionamento com ele? Ele já te conhecia antes no Mirasol também? Você trabalhou com ele? Foi ele que te indicou para vir para cá? Então, foi ele que me indicou para vir para cá. Trabalhei com ele no Mirasol, excelente profissional, profissional competente. E no Mirasol, quem me indicou foi da diretoria antes da ponte, né? Quando tinha saído da ponte, aí eles tinham me indicado para lá. Gustavo, Reginaldo, Rádio 79, eu queria que você falasse para mim qual é a sua expectativa chegando aqui no Botafogo. Você que já passou por um clube grande como Atlético Mineiro, agora estava no soltãozinho. Primeiramente, boa tarde. Olha, a expectativa é das melhores, né? A gente, como pude estar num time grande, que nem o Atlético Mineiro, ganhei experiência no Sertãozinho, foi meu primeiro time como profissional. Agora vem para o Botafogo com uma expectativa super boa, quero jogar e estou aqui para ajudar. Gustavo, boa tarde, bem-vindo. Você já está treinando com o grupo. O que você achou de interessante no trabalho de Ivan Baitelo? Olha, o Ivan parece ser um treinador bastante inteligente. E hoje, no mercado, assim, está difícil de achar treinador igual a ele, inteligente, carismático, né? E quero que ele tenha confiança em mim e eu vou passar toda a confiança para ele também. Gustavo, boa tarde. O Botafogo queria primeiro que você falasse as suas características. E o Botafogo teve um jogador aqui no Paulistão que era o Francis. Um cara que caia mais pelo lado da área, que não jogava tão fixo. Talvez seja você um indicado para substituí-lo. Olha, posição no Sertãozinho eu ajudava a marcar também. Cheguei a jogar como um segundo volante lá. Sei jogar pelas beiradas também, mas pelo meio eu prefiro para deixar os atacantes na cara do gol. Boa tarde. Pelo pouco trabalho até agora, você pode perceber que o grupo reduzido, ele atrapalha em alguma forma esse começo de comparação? Ou não? É indiferente? Isso não muda muito? Não, acho que não muda muito. Os jogadores que estão aqui são super qualificados, mas os que chegaram vão ser bem-vindos também para nos ajudar.